Pra quem já nos acompanha nas redes sociais, já vou começar deixando aqui pra ti o meu Instagram, quero te mostrar que a nossa rotina de skincare hoje é diretamente do Hotel Rita Mom, nele Gramado e eu resolvi, gente, ligar essa câmera aqui porque vale demais a pena vocês compartilharem comigo e também pra compartilhar com vocês quais são os itens que eu trouxe pra essa viagem tem vários itens e nós vamos ter várias rotinas, tanto diurnas quanto noturnas mas essa de hoje é uma rotina noturna que vocês sabem, né, eu amo me dedicar um pouco mais e lá atrás, nós temos um companheiro hoje, eu baixei a luz aqui do Ring Light só pra que vocês pudessem vê-lo lá, dá um boi amor que tá tomando banho de piscina térmica particular, gente, diretamente do quarto então realmente assim, é, ele tá trabalhando, viu? a gente vem passear, mas a gente tá sempre trabalhando então se tu ganhou de paraquedas aqui nesse canal do YouTube, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo eu sou a Joyce e ali atrás é o Jony bom, e agora então, vou poder começar esse vídeo com vocês vai ter um pouquinho de eco porque é de dentro do banheiro e tu já começa esse vídeo deixando teu like registrado se tu gosta desse tipo de conteúdo aqui no canal e um pouco diferente também, né, gente, uma coisa meio vlog enfim, se ainda não foi ao ar o nosso vlog, teremos vlog completo também, tá? então, lembra de deixar o teu like se tu ainda não fores inscrito nesse canal lembra de te inscrever e deixar o sininho de notificações bom, gente, seguinte, primeira coisa que eu quero mostrar é o sabonete que veio comigo é este sabonete aqui da Rosiforme eu deixo aqui no box de descrição aonde vocês encontram esse sabonete que é da Rosiforme, então eu deixo aqui no box de descrição e o nosso cupom de desconto também fica tudo aqui abaixo, tá? aliás, a maioria dos produtos que eu trouxe pra viagem tem site e cupom de desconto então, cliquem aqui no box de descrição pra que vocês possam, então, ter esses descontos bom, então assim, gente meu sabonete facial favorito, com toda certeza é este aqui, da Rosiforme e esses em espuma, gente eles são pra mim, assim, realmente sensacionais, tá? ó, vou fazer aqui espuminha vou lavar o meu rosto e já venho aqui mostrar pra vocês qual é o próximo passo agora então, já sequei aqui meu rosto e quero mostrar pra vocês o seguinte, gente eu não mexi muito na minha sobrancelha porque ela tá toda estragada, tá? mas não notem nisso então assim, eu não removi muito aqui da sobrancelha pra não ficar totalmente sem sobrancelha aqui nesse vídeo, tá? mas pode ter certeza que depois eu volto e removo tudo pra ele dormir passei o meu sabonete, né? lavei o meu rosto com o meu sabonete e eu trouxe o meu tônico facial, tá? e vou aplicar esse tônico facial gosto sempre de dar uma sacudida como eu já disse pra vocês esse tônico facial também é da Rosiforme e ele é, gente, com ácido glicólico, tá? eu já falei no vídeo anterior que eu fiz de rotina aqui pra vocês que eu não sei dizer pra vocês quanto tem de ácido glicólico nessa composição mas o que me ganhou é tem ácido glicólico mas tem óleo de rosa mosqueta na composição deste tônico facial então realmente assim pra mim sensacional, incrível eu vou abrir aqui, ó um algodãozinho eu esqueci de colocar, então um algodãozinho na minha necessaire então vou pegar aqui, ó das bolinhas aqui do próprio hotel vou pegar um pouquinho assim, ó e eu gosto de abrir ele e já vamos aplicar, então em todo o rosto vou despejar um pouquinho aqui e já vamos tonificar a pele eu não gosto muito, gente de aplicar muito perto aqui dessa área dos olhos e eu tô olhando pra cá só pra poder me enxergar, tá? porque o espelho tá ali e eu não quis deixar vocês ali em cima do do balcão da pia do banheiro já vou aproveitar já vou fazer pescoço e colo também, tá? então, já fica aí essa dica pra vocês tudo que eu faço, gente no meu pescoço aliás, no meu rosto eu faço no pescoço e já faço no colo vocês gostaram? ai, gente, que legal, né? a gente fazendo uma rotina de skincare em viagem bom, eu quero dizer também pra vocês o seguinte cuidem essa região aqui, ó dos cantinhos da boca pra não aplicar o ácido glicólico porque ele pode dar uma pinicadinha um pouquinho maior e o meu rosto, gente ele tá dando aquela leve pinicadinha, sabe? então, eu vou dizer pra vocês que tem aí um ácido glicólico um pouquinho potente pode ter certeza disso aí vai vir a etapa da vitamina C e eu amo e sempre falo isso pra vocês usar este sérum aqui de rosa mosqueta da Rosiforme ele é o sérum de rosa mosqueta com vitamina C ele é um antioxidante noturno ele é com vitamina C nanoencapsulada com resveratrol e ácido ferúrico mas no vídeo de hoje eu não vou usar ele eu trouxe ele pra ir intercalando com este produto aqui da Bizzium e eu já quero aproveitar pra falar pra vocês um pouquinho sobre esse produto sendo que logo nós já teremos vídeo completo sobre essa vitamina C gente, eu estou usando há muito tempo desde o início de março eles me mandaram muito antes do pré-lançamento me mandaram realmente na fase de testes e eu inclusive vou mostrar pra vocês no outro vídeo a embalagem antiga, tá? que é sem rótulos sem nada que eu comecei a testar e aí então eu quero mostrar pra vocês o seguinte vou mostrar essa vitamina C aqui hoje que é a da Bizzium que eu já estou usando há bastante tempo ela é uma vitamina C pura eu estou olhando aqui só pra dizer pra vocês a informação certa, tá? com 20% de vitamina C então ela é bem forte ela é uma vitamina C apenas pra uso noturno então isso também é bem importante de dizer e por isso eu trouxe duas na viagem o cérebro de vitamina C eu gosto de usar durante o dia e aí a noite eu estou usando essa aqui ou também tem um detalhe se eu usar essa daqui numa noite enquanto minha pele não se acostuma, sabe? eu vou usando intercalado mas como a minha pele já está acostumada com essa aqui eu já posso usar todas as noites deu pra vocês entenderem? não vão forçando a pele a gostar do produto vão em dois pouquinhos assim porque isso é realmente muito importante e fundamental pra que um produto realmente funcione, tá? além da vitamina C pura a 0,20% ela tem retinol a 0,3% e vitamina E a 5% vou aplicar aqui e a gente vai acelerar um pouquinho esse vídeo pra ele não ficar enorme apliquei minha vitamina C e gente, um detalhe muito importante ela já está completamente seca essa vitamina C realmente é assim algo que eu nunca tinha usado nada igual olha aqui gente muito seca completamente sequinha vamos para o próximo passo então hoje eu trouxe esse produto aqui porque eu comecei a usar ele e eu quero muito então fazer um vídeo sobre ele aqui no canal e tenho que testar mais tempo pra contar pra vocês então é o Cronos um concentrado revitalizante de sapucaína e polifenóis ele cuida da pele peles estressadas peles com agressões diárias então assim vamos usar esse produto aqui eu já usei outras vezes mas muito pouco e aí resolvi trazer ele então deixa eu mostrar aqui a embalagem pra vocês ó resolvi trazer ele aqui pra viagem pra testar ele e vocês sabem que eu amo um sério então como essa vitamina C é uma vitamina C mais sequinha eu gosto de dar uma hidratada maior na minha pele principalmente gente na noite tá eu gosto de dar essa super hidratada e um detalhe muito importante que eu quero dizer pra vocês é o seguinte essa hidratada pra mim ela precisa realmente existir tá e principalmente agora no inverno assim aqui em Gramado tá mais friozinho tem dias que tá fazendo mais calor outros dias mais frio então realmente eu vejo assim uma necessidade de hidratar minha pele porque ela chega a ficar meio repuxando quando tá aquele ventinho e aí então para os cremes faciais que sim nós já estamos na etapa dos cremes faciais eu trouxe pra vocês cinco cinco sim eu trouxe cinco cremes e eu trouxe muito mais tá gente e dando a minha necessária assim vem quase que uma mala de mão de produtos pra poder ir testando durante a viagem então assim eu trouxe dos mais baratinhos até os mais caros e eu vou escolher um deles aqui aleatório agora pra aplicar com vocês então eu trouxe assim trouxe o creme em pele de porcelana milagre do alvo da Kokechi e um detalhe tá assim como Rosiform Biziú a gente também tem cupom de desconto com a Kokechi fica aqui no box de descrição pra que você saiba mas gente em geral os nossos cupons de desconto são Joyce tá trouxe o creme em pele de porcelana milagre do arroz trouxe também esse produto aqui da Bepantol que eu estou amando usar que é o hidratante restaurador goção facial noturna pra pele sensível e seca esse aqui da Bepantol maravilhoso tá estou usando também depois trouxe também esse produto aqui que é o creme gel iluminador da Rosiform gente isso aqui é vida pra minha pele tá principalmente nesse ar assim mais de frio ai gente misturado com óleo de rosa mosqueta vocês já sabem né eu sou simplesmente apaixonada por esse tipo de produto aqui tem vídeo dele aqui no canal tem vídeo onde eu comparo ele com os outros produtos que contém óleo de rosa mosqueta e também tem vídeo na nossa última rotina né de cuidados com a pele se eu não me engano eu utilizei esse tá não sei dizer agora porque realmente a gente é muita coisa pra lembrar de tudo e aí eu trouxe pra vocês verem o meu queridinho que é o Meishopo esse produto aqui asiático é lá da Vitaly Beauty e você sabe né que nós temos também cupom de desconto fica tudo aqui no box de descrição e a Vitaly Beauty gente pedi pra avisar pra vocês que eles estão atendendo por Instagram tá então chame lá por Instagram falem que viram aqui no canal enfim só dizer que é do canal da Joyce que eles já sabem por lá mas eu não vou usar nenhum daqueles ali e hoje eu vou usar um creme que eu nunca usei com vocês e que realmente estou testando ele ele é maravilhoso contém óleo de rosa mosqueta na composição ele é um produto multifuncional é esse Grace One aqui ele é o Grace One EX ele é completamente diferente tá ele tem astaxantina e romana ele é pra hidratação e firmeza da pele ele tem uma fragrância floral maravilhosa como eu disse pra vocês ele é multifunções ele é formulado com um derivado da retinol ele faz a função de loção sérum máscara creme facial creme para a área dos olhos também creme pro pescoço pra massagem e um gel facial e além de tudo gente ele contém três tipos de colágeno derivados do retinol três ácidos hialurônicos né três tipos de ácidos hialurônicos elastina firmeza então hidratação ele traz umidade pra pele e óleo de rosa mosqueta na composição mas é claro que vocês sabem que eu não deixaria jamais de aplicar na minha rotina noturna o meu óleo de rosa mosqueta então realmente já vou pegar aqui um pouquinho dele deixa eu mostrar aqui pra vocês ó já vou pegar direto aqui e eu não trouxe espátula não não trouxe não trouxe aqui pro banheiro a minha espátula mas enfim vou pegar aqui um pouquinho sou eu mesma que uso o meu creme né esse creme aqui o Jorni não usa porque não é indicado pro tipo de pele dele ó pegar um pouquinho aqui e já vou então aplicar aqui minhas duas gotinhas do óleo de rosa mosqueta pra ver gente se esse produto precisa levar mais ou menos óleo de rosa mosqueta ó ele tem uma textura gel muito maravilhosa e um detalhe tá ele não é indicado pra minha idade mas ele é maravilhoso eu estou testando ele e vou continuar testando então não me julguem não me xinguem ele é indicado pra peles acima dos 50 anos então ele é sensacional só que tem um detalhe tá lembrando gente que esses produtos asiáticos eles são indicados pra peles pra 50 anos mas eu digo pra vocês se tu tem menos do que isso e assim como eu também ai gente que textura meu Deus se tu também gosta de usar assim cremes bem potentes no sentido assim de cremes que realmente vão tratar hidratar a tua pele pode investir nesse tipo de creme que tu vai simplesmente amar ai nossa gente isso aqui é um cuidado né isso aqui é vida pra pele nossa tô simplesmente ai apaixonada por esse creme agora então pra finalizar a nossa rotina de skincare ai gente já peguem aqui vocês viram que um pouquinho desses cremes eles rendem muito e ele vai durar a vida toda vocês viram o tamanho do pote olha aqui gente o tamanho desse pote ele vem voltado de produtos dentro eu amo esse tipo de produto e um detalhe tá usem esse tipo de produto assim que é mais peguento digamos assim ele seca tá ele seca na pele mas ele realmente assim ele é mais muito mais hidratante do que cremes tipo aqueles a linha aqua da panvé ou neutrodina hidrobust não se compara com eles tá são cremes assim que tu sente a hidratação olha aqui gente tu sente a hidratação tu sente um vício na pele tu sente a beleza sabe ai gente e outra coisa que eu quero dizer pra vocês a gente precisa bater um papo sobre os procedimentos estéticos e sobre o uso dos cremes e da rotina de skin care porque por mais que tu faças de repente procedimentos estéticos eu tenho visto muitas pessoas comentando sobre isso gente uma pele hidratada é muito diferente do que apenas fazer procedimentos estéticos tá então já deixem aqui pra mim nos comentários se vocês querem um vídeo batendo papo sobre isso falando um pouquinho sobre preenchimento facial sobre o botox sobre os cremes em si quais são as diferenças que eles fazem na nossa pele enfim a gente pode fazer um bate papo então deixa aqui pra mim nos comentários achei bem importante falar isso pra vocês e aí pra finalizar então nossa rotina de skin care eu trouxe dois produtos maravilhosos que inclusive este foi inspirado neste são o creme pra área dos olhos o mei choco pra área dos olhos e o creme olhos de gueixa da cocaxi e é claro gente que eu não vou aplicar hoje este produto aqui apesar de que poderia aplicar né ele é maravilhoso e também vocês encontram na vitale bimbi assim como o grace one tá eu não falei pra vocês eu acho o grace one as duas versões tanto a versão ex quanto a versão uv que é pra durante o dia que contém fator de proteção solar na composição vocês encontram lá na vitale bimbi e aí então pra finalizar vamos aplicar o olhos de gueixa da cocaxi deixa eu só abrir aqui na toalha e minha mão tá realmente resbalando aqui e aí gente vou aplicar assim um pouquinho porque eu gosto dessa coisa mais prática um pouquinho assim poderia colocar óleo de rosa mosqueta sim poderia aplicar mas quero aplicar ele assim pra que vocês vejam porque ele contém óleo de rosa mosqueta na composição tá é claro que dá pra aplicar mas como eu apliquei no grace one não tem tanta necessidade né de aplicar agora mas se tu quiser tacar óleo de rosa mosqueta em todas as tuas misturas aí pode te jogar porque realmente ele vai clarear tua pele vai deixar tua pele maravilhosa linda vissosa ai tudo de bom ó gente tá aqui tá finalizada minha rotina de skincare noturna diretamente do hotel em gramado espero muito que vocês tenham gostado dessa forma diferente de trazer vocês também junto comigo pra viver assim né esse essa minha rotina dia a dia real mesmo eu aqui diretamente do hotel resolvi gravar e quis muito compartilhar a minha rotina e os produtos que eu trouxe pra testar e pra usar aqui junto com vocês se tu gostou desse vídeo já lembra de deixar e destrata o teu like aqui e eu quero muito que tu deixe aqui pra mim nos comentários se tu gostas desse tipo de vídeo se tu queres ver mais rotinas assim conta aqui pra mim e já me conta também qual é a tua rotina de skincare favorita aqueles produtos que não podem faltar na tua rotina de skincare se esse vídeo foi útil pra ti já lembra de compartilhar e já envia pro whatsapp pra aquele amigo pra aquela amiga que também vai amar ver uma rotina de skincare assim bem mão na massa né diretamente de dentro do banheiro se tu ainda não for inscrito nesse canal lembra de te inscrever ativar de notificações e por hoje é isso um super beijo fiquem com Deus muito obrigada por terem assistido e por estarem aqui comigo e até o nosso próximo vídeo tchau tchau